Mais de 70 pessoas foram presas no Brasil e no exterior numa operação do Ministério da Justiça no combate à pornografia infantil. A oitava fase da Operação Luz na Infância cumpriu 176 mandados de busca e apreensão em 18 estados brasileiros e 5 países. Argentina, Estados Unidos, Paraguai, Panamá e Equador. A operação contou com o apoio da Polícia Civil. Em São Paulo, foram cumpridos 31 mandados de busca e apreensão em 20 cidades. 14 pessoas foram presas. No Paraná, 3 pessoas foram detidas, entre elas um homem que armazenava conteúdo de pornografia infantil. Trata-se de um médico de 27 anos. Ele foi preso em flagrante por estar armazenando fotos e vídeos pornográficos envolvendo crianças e adolescentes. Além de responder por pedofilia, o médico terá que pagar uma fiança no valor de 10 mil reais. No Ceará, 4 pessoas foram presas. 3 em Fortaleza e 1 em Juazeiro do Norte. Os trabalhos tiveram apoio de equipes da Perícia Forense do Estado. Em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, a polícia apreendeu celulares e computadores que vão passar por análise. Os investigadores querem saber se houve armazenamento e distribuição do material. Cinco alvos já foram colocalizados. Um já foi constatado o material, vai ser preso em flagrante. Uma mulher sem material estava com uma análise de prisão, que está sendo cumprido por forto e estelionato. Possivelmente, um outro alvo está com material. A gente está dependendo de análise. A operação também aconteceu na Bahia, onde três suspeitos foram presos. Essa é a oitava fase da Operação Luz na Infância, que começou em 2017 e já acumula cerca de 790 prisões. A pena para quem armazena, compartilha ou produz conteúdo de pornografia infantil varia de 1 a 8 anos de prisão. A operação conta com a ajuda da Embaixada dos Estados Unidos aqui no Brasil. Nós realmente intensificaremos, a partir de agora, cada vez mais essas operações de combate aos crimes de abuso e exploração sexual contra as crianças. Dessa vez, uma investigação feita pela internet. Está declarada, doutor Carrejo, a guerra contra a exploração sexual e contra os crimes contra as crianças e os adolescentes no Brasil. ���ährata da Embaixada dos Estados Unidos ‫ う